E aí, tu vai pra onde? Reunião, tem uma reunião com o Peta. Reunião com o Peta? Sim. Uma hora dessa? Sim, eu vou lá com o Boa Viola com ele. Tá de brincadeira, né Davidson? Não, quer ligar pra ele? Você me pergunta o telefone dele, ligue pra ele pra você ver se eu não vou pra lá. Pode ligar. Olha, Peta, é o seguinte, se ela, se a mulher perguntar pra tu se a gente vai ter reunião hoje, diz que sim, vice. Beleza, beleza, David. E tu vai pra onde? Eu vou olhar a situação ali, pô. Mas diz que a gente tá junto, diz que a gente vai ter reunião hoje. Beleza, beleza, tá de boa. Vai, beleza, vai. Vai, tranquilo. Amor! Amor! Alô, Peta? Oi, Valdênia. Ô, Peta, desculpa te incomodar, mas eu queria tirar uma dúvida. Manda as ordens. Davidson vai se encontrar contigo hoje. Vocês vão ter alguma reunião, é? Tem sim, tem sim. Tem uma reunião comigo sim. Ah. Posso ajudar mais em alguma coisa? Tá bom, então. Não, era só isso mesmo. Tá certo. Tá, tchau. Vai, tchau. 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 Mensagem de Rose. Ok. Ô, amiga, tu tá aqui perto do meu trabalho aí em Campo Grande? Não, amiga. Eu tô aí em casa. Por quê? Não, amiga, porque eu vi o carro de Davidson aqui, aí eu queria te ver. Vou ligar aqui pra ele. Ô, Davidson, tu tá aí aonde, hein? Eu tô em boa viagem, eu não falei pra tu que eu tava reunião aqui. Ah, boa viagem, né? Tá bom, então. Tchau. Vai. Ô, Rose, me faz um favor, manda aí a localização. Peraí, peraí, peraí. Safado, tava me traindo, mentindo pra mim, Davidson. Volta aqui, rapaz. Seu safado. Não vai ficar assim, não. Volta aqui, rapaz. Calma, minha pai, calma, calma. Calma, calma. Rapaz, ele tava mentindo pra mim, vai ser tempo todinho. Minha filha. Eu sabia. Minha filha, ele não lhe merece, não, minha filha. Você merece uma coisa melhor. Isso não vai ficar assim, não, pai. Deixa aquele safado, deixa aquele safado, deixa aquele safado, bora. Deixa aquele safado, bora, bora, bora. Você merece uma coisa melhor, deixa ele pra lá. É, pai, uma verdade eu digo. Homem não sabe mentir, não. E uma hora, a casa cai, tá vendo? É verdade, é verdade. Ele não lhe merece, não, pai. Você merece uma coisa melhor. É o que eu lhe falei, viu?